Desculpe o transtorno, outro filme brasileiro que eu fui assistir nesses dias, outro filme brasileiro que não me decepcionou, eu estava esperando um filme ruim e eu assistia um filme ruim. Bem, não é tão ruim assim no contexto geral, mas na primeira meia hora parecia teatrinho de escola de tão ruim que eram os diálogos de interpretação. Puta que pariu, como o Gregório Duvier é um ator ruim, meu Deus, o cigano Igor era muito melhor que ele. Duca é um moleque carioca cujos pais se separam e fazem escolher entre um ou outro e ele vai morar com o pai em São Paulo e lá ele vira o Eduardo e tem uma vida besta, tem uma namorada irritante, amigos descolados que jamais seriam amigos deles na vida real, e aí ele tem um surto e passa a ter dupla personalidade. Mhé. O filme não sabe lidar de maneira inteligente com os estereótipos de paulistas e cariocas. Polícia fala meu, e os cariocas são espertos, e parece que tem uma apanhada de piadas aleatórias jogadas que não dão liga. Vale a pena perder seu tempo com Desculpa e o transtorno? De jeito nenhum.